Tamo junto pessoal barulho das araras Hoje eu estou aqui no galinheiro do seu Francisco Onde ele cria o galo índio gigante Já é um velho conhecido nosso aqui Tem vídeos deles aí no nosso canal Há muito tempo atrás Mas o pessoal essa semana ficou me falando Ô Marco e os índios gigantes lá como é que está e tal Então hoje eu vim aqui fazer uma visita Para ele conseguir achar ele aqui no galinheiro dele Que é difícil o seu Francisco trabalha bastante E hoje nós vamos bater um papo com ele E dar um giro aqui pelo galinheiro Ver a criação que ele tem aqui Estou vendo que tem pouca Mas ele vai contar isso para nós Ela é bem linda Da altura da câmera Esse galo aí já dá mais de 100 quilos Ah deve dar E agora ele está com as penas bonitas né Aquele dia estava com as penas trocando Rapaz ele estava e eu peguei e comprei uma vacina aí Ah E apliquei né Ele estava andando e nem quando ele se deitava Ele não estava aguentando as pernas O peso Estava fraco Estava fraco Aí eu comecei a tratar dele dando remédio Francisco do céu Acho que deve pesar um quilo só essa pata dele aqui Rapaz Aqui está as galinhas Arisca aqui só Aqui o seu Francisco Bom dia seu Francisco Bom dia Tudo bem Primeiramente obrigado por me receber aqui no seu galinho Seu Francisco O galo está bonito Está bonito Está grande Rapaz Seu Francisco Quantas galinhas o senhor tem aqui Contando com o galo também Galo e galinha É Tem sete galinhas e um galo Sete galinhas e um galo É Eu vi que tem uns franguinhos ali Quanto franguinhos? Ali tem seis Seis franguinhos É Vi que tem uma galinha chocando Com dez ovos E duas botando Isso Ah então Isso é o que o senhor tem no seu galinheiro hoje Hoje Está certo Seu Francisco Posso deixar na descrição aqui O pessoal que quiser Pode Fazer negócio com o senhor Vim aqui no seu galinho Pode Está sem celular Mas o endereço está lá Pode vir É eu estou de manhã e estou à tarde Todo dia De manhã e tarde E tarde Está aqui Está certo Seu Francisco Eu vi que tem uns filhotes Uns pintinhos ali Vamos dar uma olhada neles lá Vamos Quantos tem seu Francisco Você sabe a conta? Tem dezessete Dezessete? É Olha Aí seu Francisco Só para deixar aqui Meio que registrado O senhor Vem para fazer negócio Nos franguinhos Porque os ovos E os pintinhos Não dá para fazer negócio Olha Os ovos dá Porque tem ovo aqui também Ah tem ovo aí também Olha 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 Tem cinco galinhas Dos ovos azuis Então pode vir que está fazendo negócio no ovo também Vendo Vendo também Olha Seu Francisco Tem ovo então Tem franguinho Os pintinhos o senhor não vende? Ou vende também? Os pintinhos não Os pintinhos não É porque está muito novo aí Você não sabe o que é O macho e nem a fêmea Entendeu? Não dá para saber ainda Não dá Aí também não dá nem para colocar o preço Né seu Francisco Não dá Porque você não sabe né Olha Vou colocar eles para cá Direito aqui de dentro Eles estão ali É que está Eles ficando quentinho Né seu Francisco Eles ficam aí Eles saem Comem Bebem água E depois Eu vou só fechar aqui Para não sair Seu Francisco Está dentro E aqui está dentro Esse daqui não tem um mês Rapaz Onde tem Está quente aí seu Francisco Aqui dentro Dessa caixa aqui Eu vou falar para você Olha Desse daqui Era nove O rato conseguiu Entrar aqui dentro Olha aí seu Francisco Matou cinco desses Matou cinco desses grandes? É Poxa vida Olha aí Bonito Ele estava pequeno Desse tamanho Ele já não consegue mais Né Olha esse daqui É esse daqui tem uns seis dias só Ah esse acabou de nascer Meu Francisco E aí seu Francisco O senhor não deixa com a galinha não O senhor separe Não Eu não deixo Porque com a galinha Ela mata Né Ah é É Que eu coloco a ração aqui Aí ela vai comer E ela cisca Não que cisca Que ele está aqui dentro Ela pisa em cima Ah tá E aí como é muito pesado É Aí eu deixo Eu já tiro Já porque Coloco na lâmpada Tá certo Seu Francisco Bom É um cuidado a mais Que tem que ter É Ó E ele sai Mas entra de volta Esse frutu Tá quentinho É Aqui tá quento Aqui tá bem quentinho Boa É que não pega friaz Né Porque aí De noite é coberto Isso aqui Eu cobro tudo Aqui eles passam a noite É Aí eles Tá certo E seu Francisco O senhor me falou ali Que aquela galinha Já tá pra botar Já tá pra chocar Já quase Nascer os pintinhos Tá Aquela lá Eu acho que essa De domingo pra segunda Já nasce já Domingo pra segunda Já vem então Já Ah então Domingo pra segunda Já tem Já tem Mais pintinho Pra cuidar Pra cuidar Ó Esse daqui Só tem duas Que os ovos dela É dessa cor Entendeu? Que é o do ovo capimão Mas o ovo é grande É grande Eles são grandes Rapaz É grande Esse é grande mesmo Seu Francisco Vamos dar uma olhada No galo lá Pra o senhor pegar ele pra nós Que você tem mais intimidade Que eu Gravei ele ali Mas não tive coragem De pegar ele não Eu vi que ele é mansinho Deixa eu ver se ele tá Pra cima Cadê o O bitel dele Não é fácil esconder não Que é grande É novo É novo É pra que Ele é novo Tá onde? Aqui ó O galinheiro do senhor Francisco Que é grande Olha a galinha Olha o bichão aí Rapaz Esse é o galo Ele é Ele é mais alto Do que esse tripé De câmera Que eu tô aqui Olha E é bonito Esse é o pai Dos filhotes Tudo ali Né Francisco? Tudo Os que tem aqui É fim deles Tudo fim deles E também senhor Só tem ele de galo Só tem ele Só Não tem outro não E é bom nem deixar Outro né Não Porque galo Isso aí vai ficar o que? Um ano e meio Dois anos Aí eu já tiro Não chega nem a dois anos Eu já tiro Tem que colocar outro Ah você vai sempre rebobando É porque essa raça aí Ele não pode ficar muito velho também Não pode né Não pode Você não pode deixar ele Ficou velho Ele já não abaixa direito Ah entendi Aí acaba que não pega Não pega Aí não pega Não nasce Não consegue nascer Seu Francisco O senhor tá aqui Todo dia Todo dia Duas vezes por dia Tá por aqui É das oito e meia Até dez e meia Eu tô aqui Final de semana Eu fico até mais tarde Fica até mais tarde Fico E aí o senhor Vem pra alimentar os bifes Venho E de tarde E de tarde também Alimenta Troca água Isso Senhor Francisco Que tipo de comida Você dá pros bifes? Ó eu quebro milho Do milho quebrado Com ração de crescimento E uma ração de peixe Que ela é de crescimento De crescimento também É Aí eu pego a cenoura Ralo ela Põe numa panela De pressão à noite E deixo pegar a pressão Quando pega a pressão Aí eu misturo De manhã eu trago Com uma folha picada De couve Eu dou a folha de couve Picada e refogada Aí eu misturo Tudo junto E dou E aí eu dou a refogada E senhor Francisco O senhor dá Por exemplo Sobra da roça De repoulo Essas coisas Você dá pra eles? É difícil É difícil Eu dou mais folha de couve Porque aqui tem muita verdura Aqui dentro Então você não precisa Você dá a verdura Entendeu? Porque eu dou mais assim É cenoura Porque a cenoura Eu ralo ela Aí eu pico a folha de couve Misturo tudo E dou uma refogada Aí quando é de noite Quando é de manhã Eu trago E misturo na ração Beleza senhor Francisco E a vitamina que eu dou É a vitamina B12 mesmo E por último ali senhor Francisco Vamos dar uma olhada Nos franguinhos né? É Os franguinhos eu gravei um pouquinho Eles ali Mas senhor Francisco Eu vejo Que eles gostam muito do sol né? Porque por exemplo Aqueles ali Eles se calaram só Fica Aqui tá O chefe com as galinhas todas As galinhas é arista Não deixa chegar muito perto Mas as matrizes são grandes Essas aí não é filha dele Aquelas Não é filha dele Não É porque é bom também Pra não misturar né Francisco Tem isso também né? Porque aquelas lá Era filha do outro galho Que eu tinha aqui Entendeu? E aí cruzando com ele Dá hora É Esse daí Ele já tá Os filhotes já tá tudo Saindo maior Do que o do outro lá Ah entendi Entendeu? Esse daqui Esse franginho aí Aqui é os frangos Entendeu? Eles tem uns 75 dias só Esse daqui Esse daqui é o mais novo Esse que nasceu um só E aqui o senhor me falou Que tem duas galinhas O resto é galo É Três fêmeas E o resto é galo Tá Quantos dias o senhor falou? O senhor falou? 75 75 dias tá aqui Essa é a criaçãozinha que ele tem aqui E eles são grandes mesmo Esse é galo esse branco? É Esse é bonitão hein Esse é bonito Esse daí eu tava querendo deixar pra Pra tomar conta aqui É mas aí como nasce aí Aí você É Não tá certo Você fica até perdido Você não sabe nem o que você escolhe É Porque ele nasceu das galinhas Aqui né É Ele nasceu e é filho já desse galo Filho do galão Tá certo Seu Francisco Valeu por me receber aqui Um abraço pro senhor Outro Não que você precisar aí pra gravar Pode vir aí Você chegando aí Você é de casa Obrigado seu Francisco Um abraço pro senhor